Sai pra lá Não chega junto nem do tio nem da tia Cê não respeita isolamento social De peito aberto se achando maioral Diz que não entra em farmácia ou hospital Vai acabar sendo notícias do jornal Não quer trabalho, é sofá e bebedeira Tá no boteco de segunda a sexta-feira Tudo que eu falo você leva em brincadeira Vai acabar é num pijama de madeira Não acredita nas notícias da TV Diz que o vírus só não pega em você Quando te falo você muda de assunto Vai acabar indo pras terras de pé junto Não bota fé no poder da cloroquina Nem acredita que esse vírus veio da China Diz que não pega vindo de qualquer país Cê vai comer capim pela raiz Não põe a máscara, diz que é coisa de ladrão Nem quer saber de nenhuma proteção Não fica em casa como disse o Mandita Vai acabar dando um abraço no capeta Sai pra lá com essa pandemia Não chega junto nem do ti nem da tia Sai pra lá com essa pandemia Não chega junto nem do ti nem da tia Sai pra lá, sai pra lá com essa pandemia Não chega junto nem do ti, nem da tia Sai pra lá com essa pandemia Não chega junto nem do ti, nem da titia Valeu!